E aí, família, what's up, what's up? A ALS não passa de uma fonte de escoar ou de branqueamento de capitais para interesse. Você viu a ALS associada àquela situação de ir buscar mulher no Brasil. Quando, por exemplo, uma soba não pode tratar das vendas, vamos supor, do show do sanguinário ou do show da RRPL ou tudo mais, não há desenvolvimento. O musical da música angolana é controlado por idiotas porque, se não fosse, não deixavam escapar da mão deles. Um Anselmo e um C4 são grandes valias, percebes? Nós, enquanto hip hoppers, nós temos a cena de que quem, por algum motivo, tiver um bocado mais de notoriedade nesse processo que parece ser igual, então é o maior, eu não vou, como é que eu vou trabalhar e o Nice vai ser o meu chefe, estás a ver? Os próprios Cléus, os próprios LS, também são gajos que não têm know-how. São uns idiotazinhos que eles meteram, eles deram-deram na mão. Mete só eles dois aqui, se eles vão assim, está a vir falar. Enquanto empresários, por que não investir no mercado do hip hop? Hoje você vai para todos os grandes que fizeram grande sucesso do hip hop, vais tirar um ou dois afromenos, que é o resto do hip hop. A fome é fome. Um FlySquad, se vai fazer uma hairpads, ele vai tratar da bilhética, vai tratar da televisão, vai tratar dos flyers, vai tratar de tudo, das colunas, tudo. Porque não há essa abertura. Então, tu não podes investir em egos. Esse miúdo mesmo sabe que música vive em streaming, ministro ou ministra da cultura, ou seja, quem for, não tem filho lá em casa, que vale dizer, mamãe, nós lá não compramos CDs, nós fizemos download. Então, vocês querem montar uma fábrica de CDs, para quê? Nós não precisamos, devíamos precisar ir para Portugal, registrar as nossas músicas e esperar pagamentos em euros. Estás a ver? Não vejo sentido. Você se olhar para a Metapes, se olha para a Metapes, hoje quase não se fala de Metapes, porque não tem mais KDMC e não tem mais Força Suprema. Mas a verdade é que ele também iludiu o mercado da mesma forma. É sabido por parte de todos que aquilo que era considerado a melhor lei de hipopera era dinheiro do republicano, da LS, não é?